Oi pessoal, tudo bem? Sou a Cléia Rodrigues e seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve e deixa seu like aqui pra mim, tá bom? Hoje eu vou fazer, eu vou ensinar pra vocês o tutorial desse olho maravilhoso. É um alongado, um denileado alongado com um ponto de luz dourado. E assim, perfeito, essa maquiagem maravilhosa, ela serve pra qualquer ocasião, tá? Então se você quer aprender, bora lá comigo. Não deixa de se inscrever no meu canal e deixar o seu like, tá bom? Um beijo e agora eu vou narrar o vídeo, tá? Porque é mais fácil pra mim. Tchau! Bom, vou começar no cantinho externo, tipo um C. A gente vai tá fazendo tipo um C. Eu peguei uma paletinha da SP Colors e usei a cor Vinho. Aí eu fui fazendo, eu vou acelerar pra ser mais rápido, tá? É só fazer isso aí, gente. É só fazer tipo um C. Vem com pincel, vem esfumando. Aí agora vem com pincel um pouco mais fofinho, ele é mais fofo, só pra tirar a marcação. Esfumo bastante. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixa seu like aqui pra mim, tá? Depois que eu esfumo bastante, tiro a marcação todinha, eu vou pegar um iluminador mais claro que eu tenho aqui. Ele é quase que branco. É um iluminador, eu não uso ele, então eu uso ele como sombra. Eu vou aplicando no cantinho interno, espalho bem pra ficar bem espalhadinho. Bom, eu tô usando um pincel bem pequenininho, pra gente tá conseguindo aplicar a sombra aonde eu quero. Aí agora eu vim com um pincel também pequeno e vim com um glitterzinho prensado, dourado. Aproveitando, retoquei do outro lado, né? E ficou lindo, gente. Olha como que é simples e super fácil de fazer. É um glitter prensado da paleta Sper Colors também. Depois de ter aplicado, eu volto com um pincel fofão só pra tirar a marcação de tudo. Então, pessoal, olha, é tão fácil de fazer. Eu não demorei nem cinco minutos pra fazer esse olho. Agora só falta fazer o danilhado, a parte de baixo e por cílios. Olha, ah, eu não sei se eu falei pra vocês, eu já tinha feito a pele, tá? Já preparei a pele e tudo, né? Porque já tem aqui vídeos ensinando como que eu faço a pele, tudo direitinho. Inclusive, eu vou até deixar aqui no link, ó, vou deixar na descrição do vídeo aqui, tá? O link de como eu preparo a pele. E agora eu vou fazer o danilhado e por cílios por x rapidinho. Muito prático, muito fácil e é linda. Então, bora lá fazer o danilhado agora. E aí Então, bora lá fazer o danilhado agora. E aí 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 Bom, como vocês viram aí Eu passei um lápis preto E venho com o pincel lápis E vou selando esse lápis E vou selando esse lápis E esfumando Tanto pra selar, pra ficar bem sequinho E pra fazer um olho um pouco mais dramático Eu venho com a mesma sombra vinho Com outro pincel lápis E venho esfumando abaixo desse preto Tem que esfumar bastante Pra ter uma transição bem legal Viu, pessoal? Que olho lindo E super rápido de fazer, olha Nossa, agora só falta um batonzinho Soltar os cabelitos Vestir aquela roupinha E partiu Ficar em casa Olha que lindo Hum Gente Ficou lindo Ficou lindo Ficou lindo Olha E Muito fácil de fazer Falar a verdade Tenta aí fazer Vamos lá Vou lançar um desafio Quero que todo mundo faça essa maquiagem E me marca lá no Instagram Vamos fazer uma hashtag Deixa eu pensar Hashtag Make da Clé Pode ser? Então vamos lá Vamos lançar Hashtag Make da Clé E eu vou depois Selecionar Muitas fotos E vou estar repostando Nos meus stories Tá? Olha que lindo Vamos lá Vamos fazer E agora eu vou escolher um batonzinho O que? O que? O que? O que? O que? O que? Obrigado. Tá bom com vocês dois Bom, eu não resisti, né? Tive que aplicar um nudezinho Gente, eu achei que ficou lindo Nossa Eu apaixonei Eu não vou ter mais a numeração Do batom Mas é da Ruby Rose Essa cor aqui, ó Pena que eu não tenho mais a cor O número, né? Mas, olha Agora vamos para as finalizações Vamos lá E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo E não se esqueça de se inscrever aqui Se você não é inscrito Deixe seu like aqui pra mim E depois vamos lá pra marcar, tá? A hashtag Make da Clé Um beijo Então, pessoal Gostou do vídeo? Olha que linda Hum Agora vou deixar umas fotinhas aqui pra vocês Pra vocês verem com mais detalhe Dessa maquiagem E olha como ficou bem bacaninha Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe um like pra mim E um grande beijo pra vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau